Bom, Alerta Geral, a meu ver, é o melhor disco da minha carreira até agora, né? O Alerta Geral é o meu melhor trabalho, porque inclusive foi onde eu adquiri assim muita intimidade com o estúdio, foi o disco no qual me senti mais à vontade, inclusive a vontade que eu digo para interpretar as músicas que estão no disco, não que eu tenha gravado até hoje músicas melhores do que as que estão ali, e eu estou falando da intimidade que eu tenho com o disco, com o estúdio, foi isso aí, por isso ele é o meu melhor disco. Apareceu uma viagem para eu ir para a Europa, logo na época que o Jair tinha me convidado para vir, para a fonograma, o senhor, eu quero te apresentar Roberto Menescal, o Jair Rodrigues. Eu digo, ah, mas eu tenho uma viagem para fazer agora, você tem que gravar um disco, nega, você tem que fazer sucesso aqui no Brasil. Falei, não, Jair, eu quero ir para a Europa agora. Falei, olha, tá legal, quando você chegar me procura, tá bem? Falei, tudo bem. Fui embora para a Europa e passei o quê? Dois anos lá entre Portugal, Espanha, Itália, França, fui até o Teheran, no Oriente, e vi muitos shows, vi muitas apresentações de outros artistas, gostei muito de curtir outro tipo de espetáculo, era uma coisa muito nova para mim mesmo. O que eu pude apreciar também é que as pessoas lá gostam muito do samba, apesar do nosso idioma chegar assim, bem difícil para eles, eles conseguem captar aquilo que a gente diz, aquilo que a gente transmite no corpo muito bem. Eles gostam, aceitam bem a música brasileira. Depois dessa viagem foi que eu parti definitivamente para o disco aqui no Brasil. e vim procurar Jair, e Jair me apresentou a Roberto Menescal, que é o homem que realmente me deu aquela força, acreditou em mim e acredita até hoje. É claro que eu posso vir a compor. Todo ano eu digo assim, este ano eu vou compor. Mas eu acho que compor é o estado de espírito. E eu sei que posso compor, não que o meu espírito não esteja num estado assim muito bom. Mas acontece que as minhas atribuições são tantas, como eu já tenho dito, e eu preciso estar bem, estar mais, como se diz assim, com mais tempo para compor, com mais inspiração. E eu acredito que a hora que eu sentar e fizer uma música, eu vou fazer um samba, e eu acredito que vá fazer um samba bonito. Primeiro eu vou me auto-censurar, para depois colocar o samba no disco. Bom, eu acreditava bastante em Sufoco, mas eu sempre não pensei que Sufoco fosse ser logo o primeiro estouro do disco. Sufoco foi uma música que cresceu dentro do estúdio. Eu, inclusive, vocês sabem que tem músicas, acredito eu, muito mais bonitas do que Sufoco dentro do disco. Só que Sufoco no estúdio cresceu mais, e Sufoco realmente, e ela já tem um algo mais. Ela tem uma coisa, ela tem um borogodó, então daí, sucesso.